Acho que eu preciso que todos pensem que eu sou o máximo, entre aspas, o fantástico senhor raposo. Se não estiverem impressionados e surpresos, assustados comigo, eu não me sinto bem comigo mesmo. Raposas tradicionalmente gostam de cortejar o perigo, caçar presas e enganar os predatores, e é nisso que eu sou bom. Acho que no final das contas eu sou apenas... Eu sei. Somos animais selvagens. Eu acho que sempre fomos. Juro que se eu pudesse refazer tudo isso, nunca teria desapontado você. Era mais divertido quando fazíamos isso juntos. Eu te amo, Felicity. Eu também te amo. Mas não deveria ter me casado com você. Já te falei quando soube que estávamos esperando um filho? Na armadilha de raposa. Isso. Estávamos sob mira e a sua mãe... Dizem que estava grávida. Deixa que eu te conto, tá bom? Eu não tinha ideia de como aquela situação... Bom...